Bruno, a gente tá com esse projeto aí, em água branca, entendeu? O cara vai dar um canal aí do cigarro pra nós lá. Aí deixa eu te falar, vai fazendo contato com o irmão do Leal pra vender e pra ver a questão do... ficar responsável pela questão do caminhoneiro e o caminhão, entendeu? Pra ir buscar. Porque lá tem 90% de chance de dar certo. Trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar. Os bizus tão aí. O cara aí no projeto da formiguinha aí, quando você vê uma formiga cortando uma folha longe, aí você segue ela, o que que acontece? Ela vai pra onde? Vai pro formigueiro, não vai? Hum? Hein? Hein, papai? Hã? Vocês tão me entendendo? O cara todo santo dia tá com três caixinhas de cigarro. Onde é que ele tá pegando? Aonde é? Hein? Ou de onde é que ele tá trazendo? Será que ele não compra cem caixinhas, deixa guardar na casa dele e vai vendendo? Hein? Cem caixinhas vezes seis? Vezes seis, cento e cinquenta? Cem vezes seis, cento e cinquenta, é sessenta e cinco mil. Né? Teve um dia aí que nós deixamos de pegar em duzentos caixas. Não, cento e cinquenta caixas porque era pouco. Aí ficamos agora com o dedo enfiado no... Bora trabalhar! Bora trabalhar! Bora trabalhar! Se a cidade tá sem cigarro e esse cara não falta cigarro, hein? Ele tá pegando aonde? Será que não é bizu seguir o cara? Hein? Descobri a casa? Ah, ele mora aqui. Então vamos colar aqui de manhãzinha cedo. Vamos ver pra onde ele vai. Vamos ver se ele já sai da casa dele com esse cigarro, hein? Opa, tá saindo da casa com cigarro. Opa! Será que não tem uma sem caixinha lá? Hein? Bora trabalhar! Pelo que falou aqui, não é coisa grande pra mais de duzentas caixas, entendeu? Então não é caminhão grande que precisa. Não precisa de um caminhão grande. E tem esses uísque. Entra em contato com ele e pergunta se ele tem venda pros uísque. Falso. Certo? Se tem venda? Porque aí se tiver a gente cata. Entendeu? É na casa do cara. É na casa do cara aqui. A casa boa. Cerca elétrica, essas coisas. É na casa do cara aqui. Entendeu? E aí tava o carro dele, tava aqui na frente. Um Corolla. E tinha um outro carro. E ele tem também uma estrada vermelha. Uma estrada vermelha. Ora ele e o filho dele que é dos corredes junto com ele. Entendeu? Aí aqui é o seguinte que eu acho. Vim botar o Mocó umas seis e meia da manhã e ficar esperando ele abrir o portão. Ele abrir e não vai ficar pra dentro. Aí receita federal ou polícia federal. Algema. Traz as algemas. Algema quem tiver na casa. Como se estivesse preso e vai procurar os flagrantes. Bora trabalhar. Bora trabalhar. E aí papada. Bora marcar a tarde pra falar com o Genildo. Nós vamos entrar nesse negócio aí até sexta-feira. Sim, senhores. Bora decidir o carro que vai trabalhar. O Jetta tá indo monitorar lá direto. Cheio de câmera, certo? Tô indo com a minha placa. Hoje à noite eu vou lá de novo. Não tem necessidade do Bruno e eu. Vou só. O Gol do Maguinho, do mesmo jeito. Bora decidir aí. Sobrou o carro do Erasmo e o carro do Bruno. Qual o carro que a gente vai meter? A gente tem... A gente tem... Também tem que ficar ligado aí, pô. Não enxame, pô. Entendeu? Porque para um caminhão, né? Mau, abre... Abre as portas. Aí começa a botar mercadoria. Os caras tudo encapuzados de colete. Pode chamar a atenção da população, cara. Entendeu? Se ligar nisso aí. E se fosse um local que abrisse o portão e o caminhão entrasse, aí é cheque, né? Mas aí não, né? Por causa dessa cerca o caminhão não entra, tem que ficar fora. Aí pode dar... Pode dar a vista, entendeu? Sem dúvida, é para ter alguma coisa lá quando a gente entrar, viu? Vocês viram a reportagem aí do Piauí TV, onde o pessoal caíram com a carga de cigarro. Arma e muito dinheiro aí. Parece que é para a zona sul. Alguém está sabendo aí dessa informação? Quem são esses pessoal aí que caíram? Se tem alguma ligação? Foi em picos. Foi em picos, viu? Mas isso prova que a mercadoria está entrando, que as coisas estão chegando. Sim, vem por picos, por outra cidade, mas estão chegando. Então a informação pode ser verdadeira. Não, é isso que eu estou falando, pô. É isso que eu estou falando. Pode ser no caminho dele em algum lugar. Segue ele. Num lugar que ele parar, a gente dá um jeito de colocar. Aí todo dia, num dia dá para pegar um itinerado dele aí e verificar onde é que ele está rodando. O negócio aqui é o seguinte, é monitorar e ver um lugar bom para botar o GPS. Botar o GPS nela. Dá certo, ele dá para o GPS carregado, mas aí tem que ver um lugar para botar. Porque botar ali aqui na porta não dá certo. Esse cara é bem ele, né, junto com o Alberto, não, esse mundo leal. Mundo leal é junto com o Alberto, não é, não. Rapaz, não tem isso não, meu filho. E aquele povo ali é que manda analisar o dinheiro, meu filho. Ele não quer saber se é de Ciclano ou de Beltrano, não. Eles querem o papel, entendeu? Ele aí chegou uma carrada com o Alberto. Ele pergunta se ele não sabe onde é o sítio dele. Ei, Bruno, a informação que a gente tinha é que o leal estava saindo hoje. E aí, confirmou mesmo? Aí pode ser aquele sítio também lá perto do Timon, confirma se esse sítio é no Maranhão, não. Porque o sítio que eu sei é no Maranhão e o outro sítio na região de Cabeceiras. Diz que o sítio que ele estava era a região que perto de Zé de Freitas. Aqui tem uma casa mesmo pra vocês virem dar uma olhada. Agora não pode jogar terra em mim não, viu? Eu não vou mexer não, depois eu vou só dar o canal. Mas não pode ter terra não. Tô de serviço, meu filho. Eu tô trabalhando. Você sabe que alguém nessa polícia tem que trabalhar, né? Ah, meu filho, deixa ele aí beber cachaça pra subir pra Zona Sul. Cheio de idade de serviço. Você tá chamando o pessoal do Gaeco de c***, seu soldado, manhada. Tá chamando os caras de c*** ou... Ou zoinanhada do caralho? Se tu estiver achando ruim até tu, é cuzão. Imagina ele, não tô nem aí. Levo nem um pau no c*** desse aí, nenhum. É um filho de rapariga desse seu dedo. Tá achando ruim, cabra o PNC. Tu te enquadra também no meio deles aí, viu? Tu te encaixa, quer dizer. Arrombado. Vou trabalhar com eles. Delação premiada. É que ninguém me ajeita nesse grupo aqui. Tô sendo desrespeitado por um moiado. Vou me juntar com eles aí. Vou dar nome e ações de todos. Conversa, rapaz. E essa investigação dessas milícias? Assassinos profissionais em Teresina. Hein? Acho que não tá dizendo nada, negócio de milícia. Tá dizendo nada. Esses pau no c*** tão bom de investigar e é um bocado de ladrão que tem aí. Roubando, traficando e deixar as polícias de mão. Rapaz, essa polícia aqui gosta muito de prender a polícia. E os vagabundo aqui rindo na cabeça deles. Pois é, desse jeito, rapaz. É negócio de pica de milícia. Milícia é no Rio de Janeiro, rapaz. É que não existe no Piauí, não. Porque os policiais somos todos medrosos, tá doido? Dá pra ficar querendo pegar cadeia com cor de milícia. Agora o outro lá da Vila Concórdia é mais forte que esse daí e muito. Vou monitorar pra gente entrar. Pois é, é bom. Bora pra cima. Aí foi o que eles pegaram de mercadoria? Deu 133 gramas, ponto 8 de óleo aí. É, já é dois milzinhos aí. Se for calcular direitinho, vendendo a 15, acho que dá uns dois por aí. É porque os meninos não procuraram direito. Dizem que não é quem entrou dentro da casa. Primeiro como, da brilha da gaveta, racharam isso daí. E fora esse papel e tudo. Agora o outro lá da Vila Concórdia só vende assim também de grama, sabe? Mas é mais forte que esse daí, do que o Ramon. Pois é, bora lá. Bora lá, ver se na semana a gente dá um tapa lá. Boa tarde, meu amigo. É, o X aqui falou que quer ir lá, mostrar onde é a casa, Monsenhor Gil. Eu tô entrando em contato contigo pra saber se você quer ir amanhã. Que a gente marca pra ir amanhã. Você vai mostrar onde é que tem o cara lá que tem as armas, drogas e o papel. Aí você quiser ir qualquer momento em contato com o Lopim. Tipo, andar bem um áudio. Amanhã dá é certo, porque eu vou tá pra lá. Só que só na parte da tardinha. De manhã, tem a apresentação das crianças no colégio. Eu vou tá empalhado até 12 horas. Aí eu vou almoçar. E vou na parte da tarde só com o senhor. Aí dá certinho. Vou passar aqui pra ele aqui a informação. Porque aí ele vai me mostrar lá onde é a casa. A gente vê como é a casa, a gente marca o dia pra gente entrar. Porque amanhã também pra mim fica complicado. Nesse horário aí que eu tenho uma viagem amanhã, provavelmente eu vou viajar às mais 4 horas da tarde. Então como é dessa viagem, não. Mas aí dá pra fazer o levantamento, ver onde é. E aí a gente marca pra entrar. O cara mandou até umas fotos aqui pra mim, com arma, com tudo. Beleza, beleza. Até tem um negócio lá que eu vou ver lá com a minha cunhada lá. Uma casa também, de uma situação. Entendeu? E aí amanhã eu já vou dar uma olhada por lá, alguma coisa. E aí quem sabe seja até o mesmo lugar que ele vai mostrar pra gente. Pois é, põe esse cara aqui que vai passar a informação, assistir o nome. Eu meio que passou aquela lá dentro do Valor Lubão. Ele tá na área de volta. Tá meio capindo, levou uns tiros. A gente tá voltando ativo. Ele vai mostrar lá onde é a casa. Pra fechar o negócio. Foi 4 mil e o ferro que o Nicolas ofereceu. Falei com o chegado aqui, que é da minha confiança, o serviço feito. Meu piloto. E o ferro aqui, pô, raspado. 24 barra 7 Pro e tal, não sei o que. Tem uma dificuldade pra vender. Bora fechar nos 5, 5 mil e o ferro. Entendeu? E esse ferro aqui vai ficar pra nós fazer o próximo serviço aí que a gente tem pra fazer, entendeu? Tá pensando no ferro pra trabalhar e tal. Fica aqui pra gente. Bora fechar, cara. Tu sabe que tem nego aí que cobrou 30 mil pra fazer esse serviço. Bora fechar nesse negócio aí, 5 mil e o ferro. Não, pô. Tu sabe que esse serviço aí negado cobra 15 mil por cabeça, pô. Tô cobrando 5 mil por cabeça. O teu ferro vale 5 com 5 aí. Fecha 10, entendeu? Foi o pedido que eu fiz naquele dia. Bora fechar lá pra nós resolver o problema. Entendeu? E os outros aí a gente vê como é que a gente faz. Mas primeiro aí eu fui lá. Tem uma murmurazinha. Para fechar 5 mil e o ferro, a gente não conversa. Lá é como eu falo. Se o terceiro tiver lá, é brinde seu. Entendeu? E o ferro vai servir pra um outro evento teu, entendeu? Vai ficar aqui. Eu só vou vender depois. A casa é essa na frente da estrada. Essa casa aqui, ó. Seca elétrica. Esse portão aqui, ó. Aí tem uma câmera lá na frente, ó. Entra aqui a esquerda. A câmera lá na frente. Viu? Aí eu vou entrar aqui, entrando na rua da casa da frango. Bem perto da casa da tua sogra aqui. E sem nem parar, viu? Eu não sei se o cara entrou nessa casa ou se foi nessa. Porque lá onde eu tava, tava a roupa veio. Eu tenho a estrada aqui, ó. Mas é longe. Estou na casa. E eu tava parado bem ali, ó. Tava parado aqui. E tem uma câmerazinha bem aqui na esquina. Fazendo em barra dela, onde eu tô mentonando ele. Então, uma. Duas.